Artigo 44. O artigo 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 129. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, 2 pontos, pena, detenção, de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência.